Não, eu não quero saber, como anda você, como vai sua vida, eu sei, tudo o que vão me dizer, que você está bem, muito feliz com outro alguém, quando alguém me fala seu nome eu mudo logo de assunto, eu que você foi, um simples momento, tudo acabou, é um passado que não volta mais, e se alguém me perguntar se eu não te esqueci, não me procure e não se deixe levar, quando a dor se acaba não se tem outro jeito, me dediquei a você, te amei pra valer, não pode negar, fomos muito felizes, cheguei a ter mesmo, a pensar que esse amor, o livro tivesse fim, você é o mesmo, a minha história, é um sonho impossível, a esperança perdida, o que eu quero agora é ser de você e pensar mais em mim. E dediquei a você, te amei pra valer, não pode negar, fomos muito felizes, cheguei a ter mesmo, a pensar que esse amor, nunca tivesse fim. Você é o mesmo, da minha história, é um sonho impossível, a esperança perdida, o que eu quero agora é ser de você e pensar mais em mim.